Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo para o canal E dessa vez vamos jogar o Rumo ao Estrelato de goleiro na nova atualização que saiu há algum tempinho aí do E-Football 2023 Sabemos que teve uma mudança bem drástica na jogabilidade e provavelmente para o goleiro vai ficar insano Ainda não lançaram a versão do Rumo ao Estrelato, mas aqui a gente tem os nossos esquemas e vamos jogar sendo o Alisson no gol O objetivo é jogar contra a Croácia, reviver as quartas de final da Copa de 2022 e na sequência quem sabe lutar pelo título Caso a gente elimine a Croácia e quem sabe ainda faturamos o Hexa com o goleiro Alisson Tá curtindo aí? Já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e chega de enrolação Bora para o vídeo! Rolou a bola mano, na verdade a gente está controlando aqui o Ederson porque a Konami não colocou o Alisson na seleção brasileira Ainda no E-Football 2023, não sei se é questão de licença, mas eles não têm Bola recuada aí para o Ederson, aparentemente o nosso time está bem ofensivo né A Croácia está recuada ali só tentando contra-ataque assim como fez realmente na Copa de 2022 O Brasil está chegando hein mano, tem tabelinha ali, o Brozovic não marca, bola à frente e a Croácia recupera Bora voltar para o gol aqui, a Croácia vem ali cara, mas o Brasil já recupera Bora pedir essa aqui com o Ederson, recuo, olha só a pressão que eles fazem mano, Cramarit Chegou ali em cima, mas a gente tem qualidade com os pés e eu estou gostando dessa nova atualização aqui do E-Football A 2.3 mano, está muito maneiro assim no comando, o comando está respondendo rápido e não está pesado como tinha nas versões anteriores Agora só falta eles realmente lançarem os modos offline, Master League rumo ao estralato Que de resto mano, a gente desembola Terminou o primeiro tempo, aparentemente o Brasil não quer jogar né O Brasil numa retranca danada e a Croácia a mesma coisa, nem um chute para os dois lados As caras voltando do campo mano, muito maneiro essa cutscene de entrada aí O estádio é o da Copa de 2002 lá no Japão, um dos que o Brasil jogou para o Penta Olha o Pombo como está véi, só o cabelo que não está loiro como ele jogou na Copa Caraca, o Brasil meteu uma na trave Olha só a jogada, o contra-ataque aí com o Neymar O Pombo estava pedindo, mas o Neymar acerta a trave Ó, prorrogação empatada também, diferente do 1x1, ficou 0x0 Para ficar maneiro, vamos controlar também os batedores A gente vai com o Alisson, o Ederson ali no gol, mas também controlando O Neymar na trave velho Assim como a gente bateu durante o jogo numa bola rolando né O Neymar acertou a trave Começamos mal, mas aí temos o Alisson, temos o Ederson aliás Vai que é tua, Ederson voa nela, Ederson Ah mano, na gaveta Certa forma é um experimento para a gente ver se o Ederson iria melhor que o Alisson né Por enquanto ele não pegou a primeira Olha o Pombo, cobrança de segurança, bota lá dentro Brasil empata, mas a gente tem uma cobrança a mais Vamos ver se a gente pega essa Ederson Ele olhou no canto esquerdo É no esquerdo, é no esquerdo Boa Ederson Canto esquerdo do goleiro Defendemos, tá empatado Aí o Lucas Paquetá moleque Onde que bota a mira aqui Cara, no capricho, no capricho Paquetá Vem na bola, vem na boa Paquetá na bola Recuei É mano, comando aqui é só um pouquinho Você puxa, ela não vai tanto A gente perde de bobeira o pênalti Mas temos o Ederson Ele vai mandar no meio do gol, velho Na moral, cara Ah, que vacilo Vamos lá Vamos na boa Bota a mira aí Rafinha nela Rafinha No capricho, no talento Bateu Pegou Pegou o goleiro, moleque Tá de brincadeira, velho Na moral Vai mais uma para a Croácia O Kovacic Vai que é tua, Ederson Vai que é tua, Ederson Vai, Ederson Acabou Perdemos nos pênaltis também, velho Olha só O time não teve defesa pra gente Mas nos pênaltis Ah, mano Nos pênaltis A gente não perdeu o experimento de bobeira, né Vamos dar sequência Caso o Brasil passasse pela Croácia E enfrentasse a Argentina Será que a gente tirava o tricampeonato dos irmãos? A Argentina tá ali com o Papo Gomes O Depô Bola lançada Vai, Ederson A primeira defesa não foi de finalização Mas a gente tirou o lançamento Saímos errado De olho no Messi Gasga da redefesa É, eles tentaram A gente deu uma dura danada na defesa Porque se liga Perderam a bola ali O zagueirão entregou a paçoca Uma bola invertida Não se inverte uma bola De uma área na outra Atravessando ali na defesa Lautaro Martínez Nossa, ai pai Ai papai Se passasse ali Ficava sinistrão Ah mano Olha a devolução que o maluco manda Lautamente tá com ela Vamos tentar empatar o jogo Depois a gente volta a controlar o Ederson Ganhou o Paquetá Tocou aí pro Ney Vamos rabiscar Ney Capricha agora Neymar Que isso Dibu Martínez Pegou Olha a sobra com o Fred Eita Fred Só pede mano Posição legal aí do Ney Volta o jogo Fred gira Vamos passando Só toca na frente Passei Tô contigo o Richarlison O pombo mandou bem demais A gente perdeu Caras É o último lance do jogo A gente tem uma cobrança de falta aqui com o Ney Será que dá pra fazer? Será que a gente faz? Neymar Caraca Véio Passou triscando irmão Triscando através do Dibu Martínez Caramba Olha só mano Que curva a gente fez É Deu uma bugada aí com o Martínez mano Emiliano Martínez Entregou a paçoca Ah Brasil empata Ó Bola recuada pra dominar Hum Já era Vamos ver se a gente vai melhor agora né mano Controlando os batedores e o Ederson também Vamos caprichar aí com o Ney cara Primeira batida do Ney Tem que ser uma traulitada forte no canto baixo E é o que a gente vai fazer Ah mano Não adianta velho A gente enche forte aí Sai uma pancada Sai um chute fraco O Emiliano Martínez é danado Pra pegar a pênalti Foi assim na Copa e tá sendo assim também aqui Vamos pegar o do Correia Vai voa Boa nada cara Moleiro de um lado Bola do outro Vamos com o Pombo hein Vai Vai Pombão Capricha Pombo Chute forte Ih Será que vai na direção do gol Tá dentro Não deu pro Martínez Não deu pro Martínez Ó o Messi hein Pegar o pênalti do Messi vale dois Ai cara Chupou no meio Agora com o Paquetá Lucas Paquetá no canto alto Ah voei pro meio né Soltei o comando Ela vem no meio Pelo amor de Deus Tem que pegar agora a Ederson Tem que voar nela a Ederson Pegamos véi Comando do goleiro tá muito maneiro E tá diferente né Dos rumos ao estrelatos de goleiro Que a gente fazia no pés Aqui tá totalmente diferente Vamos com o Rafinha Rafinha chuta ali no canto Na pressão Uma pancada A cara sempre vai mano Parece que é programado Pra acertar a direção que a gente chuta Chute forte no canto baixo Aí o Di Maria Vem que atua a Ederson Pegamos cara Pegamos do Di Maria A gente pode empatar o jogo agora Tem que fazer esse E tem que pegar o último Aí que complica né Vamos bater ela ali Ah soltei de novo cara Soltei de novo a Barrinha Mas saiu bem agora Deslocamos o Martínez Tá nas mãos o Ederson hein cara Último cobrador dos argentinos É o Paredes Vai Ederson Vai Ederson Vai Ederson Ah de novo naquele canto É véi Não era pro Brasil ganhar a Copa Perdemos os pênaltis pra Croácia Se passássemos contra a Argentina Também perderíamos E nem saímos forçando aí os pênaltis mano Mas eu achei até interessante O rumo ao estrelato de goleiro O comando tá bem mais leve mano Bem sensível Só falta agora os caras lançarem a versão oficial né Onde a gente vai poder ter uma carreira com goleiro Que a gente vai criar E vai ficar maneiro Estamos juntos sempre E até a próxima rapaziada